O presidente do sistema do parágrafo, parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante da aposta, receber, discutir, votar proposições da comissão, apreciar o plano de trabalho do tema em foco de edição 2023-2024, no nome da Assembleia Fiscalista e aprovar as ênfases para as reuniões da Assembleia Fiscalista e Prestação de Contas do Governo, segundo esse mês de 2023. A presidência comunica que, após acordo firmado nos mesmos efetivos, as reuniões ordinárias desta comissão passarão a ocorrer às terças-feiras, às 10 horas e 30 minutos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Empresa de Pesquisa Água e Pecuária de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.254-2023 e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 3.263-2023. É justo aqui o presidente do deputado Fábio Vellar, Vitório Juno e Ana Paula Sequeira. O presidente acusa o requerimento das seguintes proposições, a quais designou como relator os deputados, mencionado a seguir, projeto de lei 1.142-2023, no primeiro turno, deputada Ana Paula Sequeira, projeto de lei 1.099-2023, em turno 1, deputado Oscar Teixeira. Essa presidência avoga para si a relatoria dos projetos de lei 3.041-2023, no segundo turno, 6.146-209-2023, esses no primeiro turno. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre promoções sujeito de apreciação do plenário. Suspenda a reunião por algum instante. Em 2022, do projeto de lei 3.325-2019 e do projeto de lei 840-2023, em votação requerida. Deputado, que a prova permaneça como estão. Sobre a mesa, também requerimento do deputado Vitório Júnior, que pede a retirada de pau dos requerimentos 3.447-2023, 3.449-2023, 3.762-2023, 3.932-2023, 3.969-2023, em votação dos requerimentos. Deputados, que a prova permaneça como estão. Deputado, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação das proposições da comissão. Informa aos membros da comissão que enviaram sugestões das rems para a Assembleia Fiscaliza e a Prestação de Contos do Governo, segundo o semestre de 2020, serão encaminhados ao Executivo para ser tratados em reunião de prestação de contos que ocorrerão no mês de novembro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem umas empresas estatais mineiras, privatização, estratégia de desestatização, geração e distribuição de energia e o atraso da SEMIC das ligações às redes de distribuição e transmissão de energias renováveis e o papel de Minas Gerais para o desenvolvimento econômico sustentável no Brasil. Estratégia de parcerias e principais convênios de Minas Gerais com a China, dado sendo os principais parceiros econômicos do Brasil. Situação do acervo documental relativa à regularização fundiária do extinto instituto de terra do Estado de Minas Gerais. Ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo. Temas, reforma do Palácio das Artes e concessão da Serraria Souza Pinto. Situação do turismo e negócios de Minas Gerais e disponibilidade de espaço para eventos cooperativos, feiras e exposições. Destinação da área do antigo aeroporto de Carlos Prato para a criação de equipamento cultural multiuso para atendimento de eventos gastronômicos, negócios cooperativos, culturais e carnavalesco, entre outros. Ao Secretário de Estado da Fazenda de Planejamento e Gestão. Situação do atual projeto alumina e expansão dos cinco gêmeos em Minas Gerais. Tratamento tributário da cadeia de Vitini Cultura. Situação atual do processo de concessão de rodovias estaduais. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam e permanecem como estão aprovados. Indagam aos deputados que ainda fazemos a palavra. Deputada Ana Paula. Deputado Fábio Velar, Vitória Júnior. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, a ocorrer em novo horário, dia, a partir da semana que vem, terça-feira, às 10h30min, determinando a lavatura da ata em céus de trabalho. Obrigada, gente. Agora, presidente, você tem iô aí, todas as reuniões. Ah, não é, eu esse baixo, né, fácil. Eu sou o primeiro a chegar, pode ser o mesmo. O Itabira é... Então, gente, nosso problema está resolvido. Aí, ó... É isso aí, vamos lá. Obrigada. É isso aí. É isso aí. Eu vou dizer que... Não, todos. Gente, obrigado. Obrigada, a gente. Estou certinho, né? Obrigada. Oi, tem. Na próxima vai. Não. É mais. Obrigada, a gente. Obrigada. Obrigada.